Boa tarde Dudu, prazer falar contigo. Dudu, na sexta-feira, cara, houve uma reunião aí, inclusive, você participou, o Bruno Henrique participou, o Felipe Melo participou e o Luxemburgo também, com a principal torcida organizada do Palmeiras, que viveu uma relação de amor e ódio com o time em 2019. O que vocês conversaram nessa reunião e o que ficou acertado pra 2020? Cara, a gente sabe a paixão do torcedor, né, a paixão que eles têm pelo Palmeiras, a gente não tira a razão deles, a gente sabe que eles querem ver um time vencedor, querem ver um time campeão e ano passado a gente não conquistou nenhum título, mas a gente sabe também que eles também têm que nos ajudar, porque se ficar como ficou ano passado, torcida, elenco, diretoria, afastado um do outro, a gente sabe que é muito difícil ganhar, a gente sabe que quando entrar ali no Allianz, eles têm que nos apoiar e a gente tem que dar a vida ali pra buscar o melhor resultado possível. Mas foi mais esse bate-papo mesmo, foi bem tranquilo, a gente sabe, como eu falei, sabe do paixão que eles têm pelo Palmeiras e a gente que tá aqui também, eu particularmente vou falar por mim, eles sabem também da vontade que eu tenho de ganhar, da paixão que eu tenho por esse clube e tenho certeza que os outros jogadores ali pensam o mesmo pensamento que eu, a gente quer ganhar, a gente quer ajudar, então a gente conta com eles esse ano, a gente conta com a torcida, com o apoio deles, a gente espera que esse ano a gente possa, final do ano, tá todo mundo feliz.